Desde 1º de janeiro deste ano, voltaram a valer as regras anteriores à pandemia de Covid-19 para alteração de passagens aéreas. Então, os passageiros devem ficar atentos às políticas de cancelamento, reembolso e remarcação de bilhetes das companhias aéreas. Muitos brasileiros nos últimos dois anos tiveram que adiar viagens por causa da pandemia de Covid-19. A Gladys estava com passagem marcada em 2020 e teve que mudar os planos. Nós tínhamos até o prazo de dia 31 de dezembro, agora de 2021, para remarcar, mas entramos em contato com a empresa, a empresa aérea brasileira, e ela nos deu até a metade deste ano, 2022, para remarcar. Em 2020, por causa da crise sanitária causada pela Covid-19, entrou em vigor uma lei que flexibilizou as regras de reembolso e de remarcação de passagens. Mas este ano, a partir de janeiro, voltaram a valer as regras anteriores. E quem pretende viajar precisa ficar atento ao que está previsto nos contratos na hora da compra. Não é só preço da passagem que muda, mas também as condições de cancelamento ou remarcação. Podem ser aplicados as classes contratuais. E aí, nessas classes, podem ter multas e outras taxas a serem aplicadas. Mas, lembrando que esses dois tipos de reembolso e crédito devem ser disponibilizados ao passageiro em até sete dias úteis. Caso o consumidor entenda que há algum tipo de lesão ao seu direito, nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, recomendamos que, em primeiro lugar, ele procure a companhia aérea. Se, ainda assim, ele sentir que não está sendo atendido a contento, nós recomendamos que procure o PROCON mais próximo. Além disso, também está disponível online a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, que é o consumidor.gov.br.